Agora eu vou aprender Kung Fu! Foi um campeonato que aconteceu, então vamos ver o que rolou? Vamos! Vamos nessa! Então fica agora com o campeonato de Kung Fu! É galera, eu estou aqui com o Pedro Henrique, ele está competindo aqui nesse campeonato de Kung Fu! Fiquei sabendo, já ganhou vários títulos já, né? É, já ganhei vários títulos, competindo aqui a nível estadual, brasileiro, já ganhei sul-americano E a gente está aí, na luta, esperando buscar vitórias posteriormente Falou que contundiu, machucou, ficou parado um tempo Isso, há um ano atrás eu tive uma doença no meu joelho, que teve que ser preciso fazer uma cirurgia para correção Aí eu estou retornando agora e manter o nível, recuperando os títulos e o tempo perdido Você estava vendo as modalidades, define por uma modalidade só ou em geral a pontuação final? Quem vai ser o campeão? É, a pontuação geral é pela equipe de cada academia, que são os atletas que se destacaram mais A equipe ganha o título final como destaque do campeonato Isso vai depender do decorrer dos atletas, a nível de Sun Show, que é combate, e a nível de formas de cativa E você falou que a prática já tem 12 anos, né? Para chegar ao nível onde vocês estão não é fácil não, né? É, não é fácil, necessita de muito treinamento, treinamento A gente dá muito de suor e muitas das vezes tem que dar um pouco de sangue também Que às vezes, como treinamento com armas, é com corte, às vezes você tem alguma lesão Mas tudo para ser esperado em crescimento da área É, meu amigo, mulher também tem vez no Kung Fu Eu estou aqui com a Cristina, ela já foi duas vezes campeã brasileira, né? O ano passado, né? Eu trouxe o título Esse ano eu fui convocada também para o PAN, em Toronto, no campeonato No Canadá, em Toronto e em Júlia agora, um PAN americano Só que eu não estou indo por causa de patrocínio também, né? Mas eu fui convocada, então aqui no estado de Goiás eu estaria representando o estado, né? Na luta de Sun Show, lá fora Então, para ver que está sendo bem divulgado o Kung Fu no estado de Goiás Você toma um gosto pela essa luta, que existem várias outras lutas, né? Eu, Deus de pequenininha, meus dois irmãos treinam, né? Então, Deus de pequenininha, ao invés de eles treinar, né? Eu era pequenininha, via se fazer no Chaco, treinar Aí, com o tempo eu fui cruzando, eles me chamaram para treinar também e eu treino Eu acho que é uma arte marcial assim, meio exótica, sabe? É muito bonito, é muito bonito Acho que tem que ter criatividade no... São várias armas, né? A gente, são vários esforços que a gente tem que fazer Tem saltos, tem pulos, né? Até mesmo em luta de Sun Show eu treino no meio dos homens, né? Então, tem treinamento aqui no estado mesmo Então, eu treino com os meninos para ir disputar lá fora, Sun Show O seu irmão dela? O seu irmão dela Já há muito tempo também pratica o Kung Fu? Tem 20 anos praticando É, já tem estrada boa, né? É E disputa campeonato também? Já fui atleta, já disputei bastante campeonato, né? Brasileiro Fui em três brasileiros, um sul-americano, vice-campeão Agora eu sou árbitro, só dou aula Empresar dela também, né? Também É, isso mesmo, eles ajudam de todas as formas O seu irmão também? Tranquilo? Meu irmão dela também É o seguinte, a gente já tem 25 anos de artes marciais Começamos no Karatê Eu ainda continuo no Karatê Sou segundo dano de Karatê Pratico kickbox Mas a arte do coração mesmo é o Kung Fu E a gente tá dando um apoio pra ela aí Pra ver se ela continua nessa disputa aí Nessa busca que a gente tem da arte marcial Da disciplina Kung Fu A galera, eu estou aqui com o João Ele é o presidente da Federação Goiana de Kung Fu Tudo bem, João? Tudo bom! Conta um pouco dessa história do Kung Fu Como que chegou até nós, né? Olha, o Kung Fu já tem aqui no estado de Goiás há 22 anos Eu introduzi, sou goiano Nasci aqui, me criei aqui Fui a São Paulo só pra aprender e trazer pra cá Então, há 22 anos atrás Eu trouxe o Kung Fu pra cá Tanto que esse é o décimo O vigésimo primeiro campeonato goiano de Kung Fu Que está sendo realizado Desde 1960 já tem Kung Fu no Brasil Os primeiros mestres que vieram Foi o mestre Tchank Auei de Shaolin Norte Depois o mestre Lopes e o de Ferro Pai E depois em seguida ali o Inkey de Garra de Águia Ali o Honkey de Hungar Então já tem vários tempos Kung Fu Não bem assim uma lenda Depois é que começou a surgir filmes de Kung Fu E hoje o Kung Fu Ele tem várias modalidades, né? E é diferente de outras artes marciais O que que engloba nas artes marciais em si? O Kung Fu engloba praticamente tudo Que tem estilo de Kung Fu que só usa queda Tem estilo de Kung Fu que tem mobilizações Na parte competitiva tem a parte de soco, chute, queda E defesa pessoal Então eu acho que seria o completo Você estava vendo que tem várias modalidades, né? Pode definir algumas para a gente Que está acontecendo hoje no campeonato? Sim, hoje no campeonato nós estamos implantando A modalidade de luta de facão contra facão Bastão contra bastão E os normais que são a luta de Sanchou Que é competitiva Combate competitivo, né? Contato, não é semi-contato, é contato Rotinas de mão vazias, arma média, arma articulada, arma longa